Pois é, pois é, coloquei... Ah, estamos online. Oh! Estamos online. Deixa eu aproveitar que nós estamos online, já com 50 pessoas já aguardando, pra eu avisar no website Twitter, né? Isso, postar o link do Revolushow lá no Twitter. Gente, a gente tá só acertando os detalhes técnicos, aqui, pra gente, de fato, começar aí a live. Euclides, conseguiu aí? Correndo aqui, só um minuto. Beleza. Aproveitar, vou fazer um anúncio, que é o seguinte, pras pessoas que, porventura, ainda não saibam, né, que nós estamos sorteando, nós recebemos uma doação, o doador preferiu ficar anônimo, né, então, em respeito ao doador, eu não falarei quem ele é, mas ele sabe quem ele é, ele provavelmente tá vindo um beijo no seu coração, muitíssimo obrigado pela sua doação, né, e ele fez questão que a doação fosse tanto para o padrinho como para fora, né, então, lembrando que a gente fez já um post no Instagram do Revolushow, se você está no Instagram do Revolushow, agora, eu sou uma pessoa cujo coração desconhece limites, e eu vou descarregar o meu negócio de comentários, pra poder carregar de novo, pra deixar que você que está na live agora, e ainda não comentou, tenha mais 10 a 15 minutinhos pra poder fazer o seu comentário lá na nossa postagem, pra concorrer ao sorteio que vamos ter no final. O sorteio vão ser de 10 volumes dos nossos queridos escritos militares do Engels, de forma que 5 serão para o Instagram, e 5 exclusivo para aqueles que mantêm este podcast vivo no padrinho, né, enquanto o Euclides vai terminando de downloadar o negócio aí, não, não rolou o sorteio ainda, o sorteio será no final. Acabou de começar, gente. Só pra lembrar, né, que você do padrinho vai concorrer a 10 livros, caso você comente também no Instagram, né, então, assim, você do Instagram está concorrendo aos 5 livros do Instagram, e nada impede que você do padrinho também comente no Instagram e concorra aos 10 exemplares. Isso vai ser feito no final, e eu vou sortear de uma patada só, porque senão vai ter 2 horas e meia de sorteio. Então nós vamos, por uma questão de logística, fazer isso. Obrigado, Diego, eu só queria fazer esse breve comentário. O doador é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Engels. Foi ele que foi contando pra gente e doou o Engels. Esse é o Engels brasileiro, né? O do The Brazilian Engels, né? O The Brazilian Engels. É o Fred dos Anjos aí, ó. É, o Fred dos Anjos, e eu quero mandar um abraço especial para um camarada que está vindo aí, meu caro amigo DPK. Um beijo pra você, você sabe quem é. Sei que você está vindo aí. Um beijo no seu coração. E agradecer também ao Tavinho e ao Bamonte, que já mandaram vários ois aqui pra nós, que estão vendo aqui junto com a gente. Pessoas importantíssimas de projetos gigantescos que estão a ser anunciados hoje pelas internets lá fora e também nessa live. Opa, sim. Nossa, eu tô... Tô até salvando aqui, ó, a imagem em alta resolução pra... E depois eu vou aproveitar que o Euclid está aqui e nós temos que depois chamar o Land. Inclusive o Land não pôde estar aqui hoje, né? Mas o Land está conosco não apenas em nossos corações como na camiseta do Diego, né? É aqui, ó. Que bonito. Você que quiser ver essa camiseta maravilhosa, né? É só ir lá no Lava a Palavra. Aproveita, compra o livro do Revoluchou Entrevista com o Alisson Leandro Mascaro. Exatamente. Pula a introdução e lê o resto. E os caras estão lançando agora um de rosa, né? Que eu vi que a seleção tá impecável, assim. Tá. Estão lançando um de rosa muito bacana. E tem muito mais... muito mais coisas pra sair aí. Adiante. Velho, é... Aproveitar o João te atropelar aqui pra dizer que tem um pessoal que tá lançando uma editora nova a Sil da Terra que vai começar com nada menos que 29 textos inéditos de Mariátegui. E aí eu descobri que esses textos até recentemente estavam inéditos até em espanhol. Foram publicados ano passado. Eram textos que estavam nos arquivos do autor. Foi publicado por um instituto ou fundação Mariátegui. E a galera tá trazendo pra cá. Tá lindo, absurdo e lindo por 35 reais. Se vocês colocarem aí befeitoris.com barra Mariátegui que vai cair lá. E ainda tem um outro detalhe que vai ter uma sequência de lives para o lançamento desse lançamento que eu vou participar de uma delas. A gente tá terminando de fechar datas com o pessoal da Sil da Terra. Beijo pra camarada Mariana. Ó, o Euclides caiu ou você tirou o Euclides? Caiu. Caiu. Então daqui a pouco o Euclides volta aproveitar que ele falou disso. Essa coletânea do Mariátegui vai ter uma sequência de três lives sobre a coletânea e eu vou participar de uma dessas três lives da coletânea. Eu devo falar provavelmente sobre as várias apropriações da obra de Mariátegui e todas as tretas que existem a respeito dessas várias apropriações. Então, se liguem que vai ser legal. Beleza. Euclides, vamos... Não, vamos seguir. Vamos seguir. Aí, gente, é assim, gravação e principalmente quando a pessoa responsável não explicou para o convidado as coisas antes, né? A gente dá esses vacilos também. Mas vamos seguir assim mesmo. A gente... Tem dois meses que a gente está no grupo do WhatsApp tentando marcar essa gravação, então não deu tempo. Exatamente. Então, a gente vai começar de fato a gravação aqui, né? Aí vocês, eu peço, né, se tiver, deixar no mudo e tal e aí a gente vai seguir. Tá bom? Então, vou abrir aqui, vou fazer as apresentações. Mas é, padrão Revolushow, galera. É uma live, né? Mas a gente vai ter os momentos aqui para isso. Então, está começando mais um Revolushow o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura jamais. Hoje estamos aqui para discutir os escritos militares do Engels. Olha, que capa bonita. Você que está ouvindo no nosso feed não sabe, mas estamos em live e nós vamos discutir essa importante coletânea aqui, prefaciada por Euclides das Concelos, trabalho aí de João Carvalho e Gabriel Lande e o trabalho gráfico da Raíssa Oliveira e grande camarada que, putz, olha que obra bonita, velho. Então, se você ainda não conhece a obra, vai ser o momento para a gente poder discutir nessa live e episódio de hoje, né? E como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro e à minha esquerda está ele, exuberante, como sempre, lindo com essa blusa aí do Barbudo, João Carvalho. Cara, na verdade, eu estou com a blusa do mal, né? Eu estou com a blusa do mal, você achou que era do Marques de longe, mas é do mal. E não é do Engels também. Tem uma bola no meio, né? Tem uma bola. Tem uma bola no meio, né? Que é o meu maravilhoso microfone e, primeiro, né? Um prazer incomensurável, Diego, já estava com saudades, né? Longo tempo que a gente não gravava um Revolu Show, tivemos nossa merecida férias, né? Estamos voltando aí para a temporada de 2021 com tudo e muito mais, né? Agradeço demais a oportunidade, né? Agradeço a todos do Revolu Show por terem aberto essa porta aqui para mim, para o Euclides, para o Land, né? Porque o trabalho que o Euclides está capitaneando é um trabalho que não foi feito no Brasil e que deveria tê-lo sido feito no Brasil há pelo menos 60 anos atrás, né? Mas, finalmente, né? Os Zeitgeist do tempo, cada geração tem o Nelson Werneck Sodré que merece, o nosso é o menino Euclides e ele está trazendo para o Brasil nada mais, nada menos do que uma grande biblioteca do pensamento militar do nosso campo, cujo o volume que aqui vamos falar hoje que é o volume de abertura, ele é simplesmente o volume de abertura, né? A gente já teve anúncios na internet, vamos falar mais tarde, e para além desses anúncios nós já temos planos vultosos de muito mais que está vindo por aí, né? Então, assim, uma alegria incomensurável estar aqui, infelizmente o Euclides ainda não recebeu o livro dele, o que é uma ironia terrível do destino, né? O Correio, os brasileiros foram covardes com o menino Euclides, eu espero que isso seja reparado em breve, mas eu posso dizer que o livro, ele está maravilhoso, é uma edição realmente, assim, luxuosa e completíssima, eu participei desses trabalhos, nós vamos poder falar mais sobre isso, e é uma honra para mim estar aqui hoje com todos vocês, uma honra ter participado desse trabalho, agradeço imensamente ao Euclides também pela oportunidade, e vou passar a palavra para o nosso convidado de honra, para que ele possa se apresentar. É isso, então, como o João disse, a nossa esquerda, esse garboso jovem aí dos estudos militares, né? Euclides Vasconcelos, que está capitaneando esse grande projeto. Então, camarada, se apresente para quem não te conhece e aproveita e fala um pouco também, assim, porque saiu, de onde saiu isso e é isso, alegria para o jovem aí. Boa noite, camaradas, ou bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente lá no feed. Agradecer novamente a vocês aí pela oportunidade de agradecer no privado, mas é sempre, sempre bom agradecer. Meu nome é Euclides, Euclides Vasconcelos, eu sou formado em história, professor, sou militante da UJC, A Gloriosa Juventude do Glorioso Partido Comunista Brasileiro. E a iniciativa desse livro, camaradas, ela surgiu meio que de supetão, assim. Um tempo atrás, eu escrevi um texto para a revista Ópera, o Marxista Brasileiros e a Ciência Militar, e no meio desse texto eu chorei um pouco que a gente não tinha esses textos publicados aqui em português, né? Textos que, em boa parte, têm 150 anos, e a gente não tinha a publicação deles aqui no Brasil. Ano passado foi o ano dos 200 anos de nascimento de Engels, e a gente correu para tentar fazer esse ano um ano para lançar esses inscritos, né? Fui convidado inicialmente pelo camarada Land lá de São Paulo para participar da organização, toquei junto com ele e João Carvalho esse projeto que deu uma dor de cabeça para a gente ao longo de quase um ano, a gente aprendeu muita coisa em cima de erro, mas o resultado saiu bom, saiu gratificante. A gente tem uma edição aí completíssima, é a edição, a maior edição dos inscritos militares de Engels em um único volume do mundo, a maior edição tem 3 mil páginas, mas são 3 volumes diferentes, publicada lá na RDA, na Alemanha Oriental, e essa é a maior em um único volume, que contou, como o Diego falou, com o trabalho gráfico aí da camarada Raíssa lá do Rio Grande do Sul, Raíssa Oliveira, que fez um trabalho primoroso, então, para quem está recebendo esse livro em casa aí, vocês têm um trabalho, um livro com trabalho gráfico bonito, com qualidade, na seleção dos textos, com mais de mil notas próprias da edição, então, assim, deu trabalho escrever essas notas, eu e o João e o Lande sabemos, e estamos com outros projetos aí, mais para frente a gente vai falar sobre o futuro da coleção, mas para quem já acompanha as redes da editora e as nossas redes, já está sabendo do que a gente vai falar hoje. Ótimo, ótimo. Então, para começar e um pouco orientar a galera, por que começar pelo Engels, né? A gente tem aí a comemoração dos 200 anos, a gente teve até no feed, durante as férias do Revolu Show aqui, o seminário da Boitempo, discutindo várias temáticas, e essa é uma das temáticas do velho Engels, né? E dentro do nosso campo, ele e Marx, né? Marx também tem alguns pequenos estudos, algumas coisas, mas Engels foi o grande elaborador desse debate, enfim. E aí, começamos por ele, né? E aí, eu queria que vocês começassem falando, né? Um pouco sobre os textos selecionados, porque, né? Uma coletânea, sempre, muitos critérios, né? Ano passado, a gente teve uma grata surpresa de um episódio que a gente ainda não conseguiu gravar, que nós vamos gravar, que é sobre a Guerra Civil Americana, onde tem textos do Engels e textos do Marx, né? Que é muito importante, é um livro quase que complementar a esse livro aqui, pelo seu contexto histórico, pelos debates que estão postos, então, enquanto a gente não faz esse episódio, exatamente, esse livro aí, muito bacana que o João está mostrando, quem está na live viu. Então, é isso. Eu não sei se o João prefere começar falando um pouco, ou se o Clite prefere começar, e aí nós vamos abrindo aí quais são as possibilidades de estrinchar um pouco o que a gente vai encontrar nessa obra, nesse debate, nessa seleção. E aí, quem de vocês prefere iniciar a discussão sobre a seleção dos textos, enfim? Que aí, João? Sua breve introdução? Seria uma bela? Posso começar, né? A escolha dos textos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, e isso é uma citação que eu acho maravilhosa, que eu uso, inclusive, eu escrevi um texto sobre a nossa coletânea, sobre os escritos militares do Enco, que saiu na revista na Germinal, da Federal da Bahia, quem tiver interesse de ler, está lá disponível, que eu faço uma citação de um historiador que não é um historiador marxista, mas é um historiador militar burguês, muito sério, que ele fala uma coisa que eu acho fenomenal, ele diz o seguinte, se no futuro uma pessoa fosse fazer uma história militar do século XIX, o Engels não seria o primeiro violino, o Engels seria o grande capitaneador dos estudos militares, e o Marx seria o seu ajudante. E isso é muito verdadeiro quando a gente vai ver a quantidade de trabalhos que o Engels vai dedicar ao longo da sua vida aos estudos militares. Trabalhos esses, mais especificamente, vão começar na Neue Heinriches Heiton, na Nova Gazeta Renana, a partir de 1848, principalmente quando eles estão organizando a Nova Gazeta Renana que fica uma divisão dos assuntos internacionais na mão do Engels e dos assuntos internos da Alemanha e da Prússia da época na mão do Marx, onde Engels vai ter pela primeira vez a possibilidade de acompanhar, a partir desses estudos, as questões militares aplicadas à prática. Antes disso, a gente tem que lembrar que Engels, na sua vida, ele foi um homem da caserna, ele foi um homem que serviu. Agora, obviamente, Engels, vindo de onde veio na sociedade alemã, Engels, vindo de uma clivagem mais alta da sociedade alemã, ele serviu em Berlim durante um ano e dois meses, mas durante esse um ano e dois meses em Berlim, mais do que servir, ele estava interessado em participar dos ciclos filosóficos que ali haviam em Berlim. Não que ele não tenha servido, não que ele não tenha pegado uma experiência que tenha sido muito importante, experiência essa que ele reificaria, viveria de uma forma muito mais profunda, principalmente quanto da tentativa de revolução na Alemanha, em 1848 a 1850, quanto mais ainda, na transição já de 1849 para 1850, quando ele vai participar ativamente de diversas batalhas, inclusive se entrando em diversos exércitos, sendo expulso de outras tantos por ser um socialista, por ser abertamente socialista, isso vai levá-lo também às batalhas do Planatinado, aonde ele vai ter uma experiência real do campo de batalha, uma experiência, inclusive, de quase morte no campo de batalha, de onde Engels tem que se evadir a pé, pé e para o depois, que levará Engels não só pela Suíça, mas também por toda a França a pé até voltar para a Alemanha durante um tempo, e isso nas cartas fica muito claro e até muito engraçado, as pessoas não sabem se o Engels está vivo ou está morto, até que ele manda uma cartinha para o Marx falando assim, olha aí, está tudo bem. Então, quando a gente vai fazer a seleção desses textos, a gente tem que entender que o Engels já começa a se preocupar com os movimentos possíveis de organização, inclusive organização armada e organização militar do proletariado desde muito cedo na urdidura dos seus textos. A gente tem que pensar aqui um pouco na história do próprio Engels, quando o Engels sai desse período de Berlim e vai se radicar na Inglaterra, ele já vai entrar em contato com o movimento cartista, com o movimento hoenista, que já tinha uma organização do proletariado muito mais vultosa, organização essa que muitas vezes tinha que ser semi-militarizada em boa parte das suas estratégias, até porque a forma como eram conduzidas boa parte das lutas intestinas do proletariado na Inglaterra eram muito mais brutais do que aquelas que eram conduzidas até então no continente, quanto mais na Alemanha, que ainda estava muito atrás disso. Engels vai sair dessa experiência primeva dele, de experiência de caserna para uma experiência que ele vai ter na Inglaterra de organização do proletariado e radicalização do seu pensamento, que vai ser acrisolada então na Neue Heinrichesaitung, no período que eles vão estar intestinamente lutando na Revolução Alemã, e que depois vai permanecer durante toda a sua vida, lembrando que Engels a partir de 1848 não só escreve como acompanha diuturnamente os teatros de guerra, não somente na Europa, mas em todos os continentes assim como era permitido a ele pelos documentos e pelos conhecimentos que chegavam até ele. Uma coisa que é muito importante da gente pensar quando a gente pensa no Engels militar é que a gente faz esse corte para a seleção dos documentos, mas não existe um corte epistemológico na obra de Engels quando ele vai escrever seus escritos militares ou seus outros escritos, Engels vai estar sempre escrevendo com uma única direção em mente que é a direção da consecução da revolução. Isso permeia todos os seus escritos militares desde os mais novos até aqueles que ele vai escrever praticamente poucos meses antes da sua morte as cartas que ele vai trocar durante a sua vida inteira. Quando a gente foi começar a coletar isso a gente tem que pensar que não somente já existiam edições dos escritos militares de Engels não somente de Engels mas escritos militares de Marx, Engels e Lenin escritos militares de Marx e Engels escritos militares só de Engels em diversas línguas e o que faltava de fato era uma coletânea dessa em português então para além da análise das fontes originais que o Euclides conduziu maior parte delas a gente ainda teve a análise de toda uma bibliografia secundária que foi sido compilada em cima disso então assim eu, Euclides Lândias a gente passou um ano também correndo atrás em ser do mundo inteiro de escritos em espanhol em italiano em inglês em francês inclusive olhando os índices de escritos russos escritos alemães para poder chegar no ponto que a gente chegou de fazer um corte ou seja se a gente está trazendo aqui isso a gente não está trazendo isso porque a gente simplesmente jogou todos eles para cima e o que caiu num círculo no chão foi escolhido teve uma análise documental violentíssima conduzida em sua maior parte pelo Euclides e inclusive a gente conseguiu descobrir escritos que são também de caráter militar que estavam perdidos dentro de diversas outras coletâneas e diversos outros trabalhos que a gente foi recuperando por exemplo quando vocês forem ler no nosso volume e esse eu tive a alegria de traduzir ele os escritos da New American Cyclopedia os escritos que estavam disponibilizados no Marxist eles eram de uma versão anterior nós conseguimos uma versão que era de dois anos depois da New American Cyclopedia online numa biblioteca dos Estados Unidos que a gente descobriu três páginas ali que estavam não traduzidas sequer no Marxist então assim foi um trabalho violentíssimo de coleta de material o Euclides estava falando da questão das notas a gente passava mal de rir no nosso grupo todo dia porque assim o que eu fui correr atrás de jornal do periódico do século 19 tratado medieval que o Engels citava de tática militar tratado romano tratado grego enfim foi um negócio de louco o que a gente correu atrás para poder criar essa compilação que agora vai estar passível de estudo na mão de todos vocês e uma outra coisa para vocês pensarem mesmo que a gente fosse se debruçar só na MSW na Marx Engels Collected Works em inglês que são 50 volumes você tem os últimos 13 volumes de em média 850 páginas cada uma de cartulário e as cartas não estão escritas esta carta aqui tem e aí vem o índice com as palavrinhas chave não você tem 850 páginas vezes 13 de cartas ali no mês você acha então assim esse foi um trabalho que durou meses para a gente conseguir coletar para estar aí presente nessa edição edição que assim o Euclides já falou aqui que ela é a mais completa em português eu falando isso assim e o Euclides é o nosso editor aqui eu acho ela a melhor editorada de todas porque mesmo a edição da RDA é uma edição que é tipo assim literalmente qualquer coisa que está escrito militar entra então assim é muito diferente o trabalho de editoração que o Euclides teve que fazer porque vocês não tem noção da quantidade de coisa que a gente teve que limar que não pôde que não coube aqui que teria também o seu interesse então assim esse foi um trabalho coletivo absurdo que foi feito capitaneado pelo Euclides e que eu acho que traz uma qualidade não só traz a questão do ineditismo em língua portuguesa mas traz uma qualidade que é fundamental vou passar a palavra para o Euclides para não falar demais para ele poder complementar sobre as questões de editoração do volume Euclides eu imagino que você vai querer complementar coisas e tal mas eu queria colocar para você uma questão e aí você emenda junto com as complementações para seguir aí o papo que é você fez o prefácio porque você está no trabalho de organização e tudo mais e você tem esse texto que você citou eu acho que esse texto todo mundo pelo menos nós revolução todos nós lemos e todos nós sempre recomendamos como um ponto de partida importante para entender todo esse processo mas acho que melhor você mesmo tentar um pouco contar para a gente essa trajetória porque de repente você se preocupou com essa questão e aí arrastou até o prefácio desse e aí se quiser pode dar um gostinho também do que está por vir já que você provavelmente já está desenvolvendo e aí depois no final a gente solta aí o segredo que já não é tão segredo na internet mas para o feed é um ótimo suspense manda ver aí camarada vamos lá vamos lá vejam camaradas em relação a seleção primeiro eu acho que o João resumiu bem o trabalho e o hercúleo que foi escolher esses textos porque são é muita coisa escrita ou seja não tem noção o livro ficou com 525 ou 535 página se eu bem me lembro mas pode colocar aí duas três vezes mais de textos disponíveis então a gente teve que fazer um trabalho de cortar muita coisa e a gente também tentou seguir uma lógica a primeira lógica da temporalidade tentar abarcar os escritos dos principais momentos da vida intelectual de Engels porque o cara estava atento a tudo e isso é incrível é meio assustador na verdade porque com 23 anos ele escreve aquele famoso a situação da classe aboiadora na Inglaterra que já é um um feito com 23 anos escrever um livro daqueles mas ele está o tempo todo envolvido e atento ao que está acontecendo no mundo no mundo inteiro e claro que tendo as limitações do seu tempo de comunicação das informações mas mesmo com essas limitações continua sendo absurdo e assustador como o cara estava a par de tudo como o João falou ele serviu no exército prussiano quando jovem prestou um ano de serviço militar obrigatório se formou como oficial de artilharia da Prússia depois ele sai da caserna ele não segue a carreira militar mas é o que ele vai levar o tempo inteiro ele leva como parte da sua reflexão para a vida por um ponto bem simples ele tenta submeter e é isso que todos os marxistas minimamente coerentes com a ideia de uma ruptura para essa ordem social dominante deve fazer é que ele tenta submeter toda a sua reflexão e sua produção teórica a o plano projeto político de uma revolução socialista e ele tem em mente que essa revolução provavelmente vai passar por um momento de ruptura violenta com a ordem se não passar no primeiro momento tenho a certeza que a reação vai surgir e que a burguesia não vai dar licença não vai sair do poder com a educação e é com isso em mente que ele se lança a treinar e a pensar teoricamente o tema da guerra a gente colocou na contracapa um trecho de uma carta que ele manda para Marx em 57 que ele fala que está se dedicando a caçar no tempo livre ele só faz caçar porque a caça é a verdadeira escola da cavalaria e ajuda ele a treinar a pontaria dele e durante as revoluções de 48 e 49 na Europa que ficaram conhecidas como a primavera dos povos Engel estava lá no meio ele sai de onde ele está esse lance no meio ele vai para as barricadas ensinar os operários a fazer barricadas melhores e mais resistentes ele sai passando de cidade em cidade até que na última cidade ele é expulso do lugar porque a direção do movimento que era uma pequena burguesia radicalizada fica assustada com o fato do famoso comunista estar ali tentando ajudar os trabalhadores eles ficam com medo do que Engels poderia fazer e aí ao longo da vida ele sai escrevendo sobre tudo onde tinha alguém atirando uma bala ele estava atento nas cartas dele e esse é uma como é que eu posso dizer assim é uma contribuição que o livro traz nessas cartas ele fica atento ao que está acontecendo na África ao que o colonialismo europeu está fazendo na África e como as mudanças na tecnologia bélica influenciam diretamente tanto no colonialismo quanto na estratégia revolucionária dentro da Europa tem uma carta incrível dele que ele vai falar como um novo projétil que surgiu que era um projétil que explodia quando entrava na carne o projétil literalmente explodia uma bala que estragava o lugar para além de perfurar ela explodia estragava a carne como ela já era usada há muito tempo nas colônias como ele tinha amigos que serviram como médico como médicos nas colônias e contavam a ele o resultado do estrago que essas balas faziam e em determinado momento os governos da Europa começam a usar elas internamente na repressão dos movimentos dos trabalhadores e das passeatas e aí é nesse momento que ele começa a pensar poxa eu acho que aquela tática de barricadas das ruas antigas talvez não valha mais porque hoje a burguesia tem novos tem novas novas ferramentas então a gente teve que fazer uma série de triagens a gente também tentou cumprir com um papel que era trazer textos que eram inéditos alguns tinham traduções em português que passaram por uma segunda tradução mas tinham outros que eram inéditos como é o a questão militar prussiana e o partido dos trabalhadores alemães que é um texto assim incrível que o que Engels vai fazer basicamente é escrever um programa para que o partido dos trabalhadores da Alemanha o partido operário lá na Alemanha saiba o que defender diante de uma questão que estava colocada era um impasse militar na Prússia entre o partido o que ele chama de partido feudal e partido burguês ele vai dizer que os trabalhadores não precisam tomar parte de nenhum dos lados eles precisam apresentar as suas propostas e dizer o que eles querem para a resolução da questão militar prussiana eu acho que esse livro tem uma contribuição tremenda agora especificamente nesse momento da política brasileira sabe em que a gente está vendo fardado em tudo que é lugar do Estado sendo colocado em tudo que é lugar do governo e aí os liberais se resumem a dizer que os militares tem que voltar para a caserna eles não podem se intrometer na política como se houvesse essa possibilidade então para a gente conseguir formular as nossas propostas o nosso programa sobre o tema que é um tema que está na ordem do dia não tem para onde correr por mais que se queira correr para isso a gente precisa voltar para aqueles que antes de nós já pensaram no tema e foi por isso que a gente decidiu lançar essa coleção eu escrevi lá aquele texto muito por uma inquietação pessoal muita gente me procurava para pedir indicações e por aí vai e eu sempre pensei que seria legal escrever um texto que servisse de introdução e aí que eu pudesse mandar para a galera e tal e aí é bem isso é uma introdução é um texto bastante sucinto não toca nos principais pontos mas que levanta algumas questões para a gente e aí esse de Engels é o primeiro esforço a gente saiu selecionando coisas que não chegariam ao Brasil se não fosse por essa iniciativa porque assim tem textos que se não saíssem agora provavelmente levariam mais alguns anos a sair já que desde muito tempo não saem tem outro texto incrível que foi traduzido pelo João que é o Condições e Prospectos para uma Guerra da Santa Aliança contra a França que o que Engels vai fazer basicamente vejam o nível da coisa ele vai projetar que a luta de classes na França está tomando uma proporção tão grande que é provável que estoure uma revolução na França mas se estourar essa revolução com certeza os países da Europa vão se reorganizar novamente na Santa Aliança e vão atacar a França Revolucionária como fizeram outra vez e o que é que Engels vai fazer? ele vai dizer se isso acontecer como é que a gente vai agir? ele começa a fazer uma série de considerações políticas estratégicas táticas logísticas sobre como organizar a guerra de resistência de um conflito que sequer sabia se estouraria ou não e aí apesar de não saber se o conflito estouraria e não estourou o texto é de uma materialidade de uma concretude assustadora Engels começa a traçar tem um momento que se você lê em voz alta você consegue visualizar a imagem na sua mente ele começa a traçar onde estão as principais fortalezas da França e como entre uma fortaleza e outra existe dá pra fazer um movimento X ou dá pra se posicionar no lugar Y e proteger determinado rio era um cara que sabia da geografia da Europa como quem sabe o próprio nome era um negócio assustador tem dois textos que também são inéditos o pó e o reino e o outro que é uma continuação desse texto que eu não lembro o nome agora Nício Pó e o reino isso Nício Pó e o reino que Engels vai descrever e aí novamente ele intervindo na política do seu tempo ele vai mostrar como naquele momento alguns políticos da Alemanha os mais reacionários reivindicavam uma espécie e observem esse termo está lá uma espécie de espaço vital para a Alemanha um espaço vital europeu onde a Alemanha deveria controlar esse território para se proteger e aí são territórios que estavam sob domínio da França da Itália e de outros pequenos estados e Engels vai dizer que não que a Alemanha não precisa desses territórios para se defender e ele se lança a desmentir essas teses do ponto de vista militar ele não faz uma consideração moral sobre a gente não pode roubar os territórios dos nossos vizinhos porque ele sabia que essa consideração moral não ia atingir a burguesia e os reacionários onde eles mais temem e aí ele escreve esse texto sobre um pseudônimo ele não lança o nome dele aliás não sobre o pseudônimo de forma anônima e aí os círculos militares prussianos inclusive o príncipe prussiano da época isso está registrado em cartas eles começam a conjecturar que aquele escrito era provavelmente de algum marechal prussiano que estava querendo intervir na questão mas que não queria dizer o próprio nome com medo das represálias então vejam ele não sabia pouco o homem sabia de muita coisa então a gente tentou ao máximo cobrir esse longo período de tempo em que Engels escreve sobre os temas militares até tem textos até o ano de sua morte é no ano de sua morte que acontece a principal polêmica talvez da obra dele que ele escreve uma introdução ao luto de classes na França que essa introdução ela é publicada alterada o partido social-democrata alemão na hora de editar de publicar o texto de Engels ele edita e tira diversas partes e faz parecer que Engels deixou de fazer considerações do ponto de vista da violência do ponto de vista militar e passa a advogar uma transição pacífica ou eleitoral ao socialismo porque essa esse era o programa do partido na época só que Engels não faz isso no texto o que ele faz é uma série de considerações e o texto também está no livro uma série de considerações táticas e estratégicas e considera que aquelas lutas de barricadas clássicas lá das revoluções de 48 e 49 não eram mais possíveis na década de 90 do século XIX porque já tinham se passado 50 anos desde as revoluções a burguesia já tinha aprendido muito o capitalismo já tinha se desenvolvido demais os exércitos já tinham aprendido muito e não dava para continuar com as mesmas táticas e ele faz isso ele faz uma consideração de ordem tática ele vai dizer que o programa militar da revolução não pode mais obedecer aquela lógica só que aí a galera publica o texto editado cortado Engels fica peida a vida injuriado começa a escrever para Deus e o mundo xingando a galera porque editaram o texto dele sem permissão e essas cartas também estão no livro e aí tem uma carta que é especialmente boa porque ele vai falar que ele advoga aquelas novas táticas apenas para a Alemanha daquele momento para a Itália para a França e para outros países europeus pode ser que aquelas táticas ainda servissem ou pode ser que em outro momento da Alemanha aquelas táticas antigas pudessem servir de alguma forma e é isso que ele vai dizer eu estou fazendo uma consideração que todo revolucionário precisa fazer que é avaliar as condições materiais do seu tempo e tentar teorizar em cima disso tentar construir um programa e se preparar para o conflito em cima disso não é como se hoje no Brasil para pensar questão militar para pensar estratégia e tática a gente tenha que se basear por exemplo na revolução russa a revolução russa aconteceu há mais de 100 anos atrás a gente não pode se basear no que exclusivamente na revolução chinesa na revolução vietnamita na revolução cubana ou seja lá o que for todas essas experiências da nossa tradição da tradição marxista da tradição comunista tem que nos servir como balanço histórico e como acúmulo sem elas não se faz nada mas também só com elas e se baseando em exclusivamente elas não vai não vai se fazer nada também porque a gente está no Brasil de 2021 hoje morreram quase 2 mil pessoas em decorrência de um vírus para o qual já existe vacina então as nossas questões hoje são muito diferentes daquela época e o que a gente precisa fazer é um balanço da nossa tradição e mais fazer como Engels e como outros teóricos e grandes nomes do nosso movimento estudar o outro lado estudar o que se chama lá da ciência militar burguesa do ponto de vista do tempo histórico não acredito que existe uma divisão técnica entre uma ciência militar e outra mas que o outro lado tem muito a nos ensinar sem querer eles não querem nos ensinar mas a gente tem que arrancar deles o que puder inclusive porque eles arrancam de nós o que precisam lembrem vocês que pouco tempo atrás estava o general Vilasboa chamando Olavo de Carvalho de Trotsky de direita lembrem vocês que o Vilasboa citou Oximin para falar do colonialismo francês quando a França quis meter o bedelho na Amazônia brasileira não que o general ou qualquer outro tenha o mínimo de simpatia qualquer um desses nomes mas significa que ele conhece a nossa tradição e eles conhecem as nossas tradições eu estava brincando com um camarada recentemente que se o Vilasboa ainda estivesse em atividade para quem não sabe o Vilasboa foi o ex-comandante do exército que está com a doença degenerativa se ele estivesse na atividade com certeza ele daria um jeito de ter esse livro em mãos então o que a gente não pode deixar de fazer é tê-lo também em mãos a estudar o tema é discutir que a gente aqui no Brasil está atrasado demais Aproveitando até mostrar aqui essa abelhadura aqui da guerra do Klaus que talvez seja um dos primeiros textos bases do que a gente chama de ciência militar de estudos militares e que é só o começo vamos dizer olha só esse calhamaço que coisa linda e isso é só o começo daquilo dessa temática que a gente chama de estudos militares e aí o projeto editorial de vocês é poder traçar mas aí que eu quero colocar quer dizer não que exista uma divisão entre os estudos militares etc mas qual é a relação dos estudos militares com o marxismo porque a gente está falando a gente está vendo mas e aí como é que é essa conexão João é óbvio que você não precisa responder essa pergunta você tem o mesmo direito do Jones de ignorar minhas perguntas e falar o que você quiser eu normalmente respondo errado e respondo o que você me perguntou vou aproveitar inclusive mandar um abraço para o Jones que tem certeza que se não está nos ouvindo aqui agora nos ouvirá a posteriori porque é um tema que também interessa ao camarada eu quero aproveitar uma pergunta que foi deixada no chat para colocar ela junto com o seu comentário e traçar um comentário um pouco mais geral teve o camarada aqui o Thales BC que perguntou camaradas deixa aqui uma pergunta intempestiva os revolucionários posteriores tiveram acesso a essa ampla gama de escritos militares de Engels e para responder essa pergunta eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito que é voltar na antiguidade o Diego mostrou aí para nós o Klausowitz que é uma figura extremamente importante inclusive extremamente importante para o próprio Engels que conhecia a obra de Klausowitz de core e salteado e não só a obra de Klausowitz mas a obra também da escola militar francesa conhecia as campanhas que tinham sido feitas por Napoleão as campanhas que tinham sido feitas anteriormente em todo o século XVII todo o século XVI e que quando a gente vai conhecer o Engels mais profundamente a gente vai ver o que ele escreveu o Engels escreve o Engels era um homem de uma erudição enciclopédica tanto que ele era convidado para escrever enciclopédias e na New American Cyclopedia que está no nosso volume ele escreve alguns vários artigos sobre a questão militar um desses artigos é um artigo que eu tive o prazer de traduzir que ele é um artigo de história militar o Engels volta na antiguidade o Engels cita e eu fui correr atrás dos originais para ver se ele estava citando mesmo e ele estava as citações estão todas lá ele cita Asclepiodotus que é um estratego grego da ciência militar ele cita estrategistas romanos da ciência militar ele cita estrategistas gauleses da ciência militar ele cita estrategistas merovingios da ciência militar e vai chegando até o que havia de mais moderno de mais contemporâneo ao próprio Engels a verdade é que respondendo agora a pergunta do camarada Tales eu estou traduzindo agora as obras escolhidas do Stalin e as obras militares de Stalin que eu estou queimando a pauta de daqui a pouco e para além disso eu tive o prazer de traduzir nesse último mês todas as atas estenográficas de todas as conferências da segunda guerra mundial e para além disso eu também traduzi as cartas trocadas entre os aliados durante a segunda guerra mundial os planos que Stalin propõe a Churchill e Roosevelt repetem ipsis literis textos que Engels falava sobre como deveria ser uma fronte em duas frontes para se recuperar possivelmente a França que é o texto que o Euclides falou quando da conferência de Potsdam que os especialistas americanos e ingleses pedem gentilmente aos especialistas russos que expliquem a eles como eles conseguem transpor um rio com tanta facilidade em batalhas de infantaria o que está escrito ali é muito baseado em o pó e o reino e nisso está o pó e o reino que fala exatamente de como esses rios poderiam ser usados tanto na defesa como no ataque possivelmente vindo da Itália ou da França em direção à Alemanha ou da Alemanha em direção à Itália à França e à Suíça ou seja é inexorável se você pretende mudar um sistema que você conheça a forma como se poderá dar essa mudança de sistema e a mudança de um sistema ela pode ser dada de uma forma meramente política mas normalmente isso não acontece Engels sabendo sabedor Engels um revolucionário gente nós estamos falando do homem que chegou junto com Marx a erigir o socialismo científico a mudar o socialismo o socialismo utópolo da sociedade científica esse homem consciente das necessidades e vicissitudes do seu tempo consciente plenamente da história não só europeia mas universal pretérita sabe muito bem que a ciência militar é uma parte fundamental para qualquer um que tenha um plano de mudança sistêmica seja qual mudança for seja de que lado seja acreditar num falso pacifismo evolucionário é exatamente o que transformou a social democracia em um cadáver decomposto para citar aqui Rosa Luxemburgo então assim é fundamental para o marxismo o conhecimento da ciência militar como é fundamental para o marxismo o conhecimento de todas as totalidades do real se a gente pretende compreender o movimento do real em suas totalidades em seu movimento a gente não pode negligenciar de forma nenhuma as questões ligadas ao poder e ao poder militar isso é uma questão que tem que ser deixado muito claro mais claro ainda tem que ser deixado e nisso esta biblioteca que nós estamos aqui formando capitaneados pelo Euclides deixa muito claro é que todos os grandes pensadores e militantes marxistas da história pensaram e escreveram sobre isso os volumes que nós vamos estar lançando aqui hoje que a gente já lançou do Engels que a gente lançará no futuro vão mostrar que essa é uma preocupação perene do nosso campo sempre foi deve ser e até o momento em que a gente consiga de fato tirar o ser humano da sua pré-história num futuro que a gente não sabe quando continuará a ser não existe possibilidade nenhuma de revolução nenhuma que não considere essa como uma das suas facetas mais principais constituintes o Engels nunca teve dúvida nenhuma acerca disso nunca teve dúvida nenhuma da necessidade de organização pra gente ser leninista da organização tanto clandestina quanto oficial essa é uma necessidade perene que a gente não pode negligenciar e que influenciados desde a queda de 1914 da social democracia nos seus erros e posteriormente do eurocomunismo boa parte das militâncias de esquerda do mundo negligenciam ela brutalmente principalmente aquelas que tem seus olhos voltados pra Europa e suas costas voltadas pras lutas anticoloniais do mundo inteiro nós pretendemos ainda fazer isso no futuro quando a gente for continuar a nossa coleção nos debruçarmos sobre as lutas anticoloniais e trazermos escritos destes que as organizaram vocês vão ver que isso sempre foi uma questão primordial em toda e qualquer luta anticolonial as que deram frutos e as que deram errado né então assim isso é uma questão perene do nosso movimento e nunca deixará de ser também uma questão candente do nosso movimento enquanto o capitalismo existir né partindo a partir daí eu quero fazer só uns comentários do Engels pra vocês terem uma noção da profundidade do escopo da visão do Engels vira e mexe no grupo a gente virava e soltava assim caralho olha a gente achava que o Engels tinha previsto a primeira guerra mundial em tal data eu achei um texto antes que ele falava a mesma coisa aí a gente ia lá e trocava aí o outro caralho 1870 olha o Engels maoísta e aí tinha o texto do Engels falando sobre as permanências de semifinalidade no interior da Alemanha ou seja o Engels ele era um analista muito arguto da realidade que o acompanhava porque ele de fato acompanhava a realidade que o acompanhava né e nisso Euclides já bateu e é importante demais que nós batamos porque nós não estamos propondo essa coleção como uma volta academicista a um passado surreal que existe idealmente prototipicamente no coração daquele que usamos o que a gente tem que extrair desses textos é uma metodologia de análise organização tática e praxis e nisso o Engels é fundamental e inclusive a negligência dos próprios textos do Engels levaram muito ironicamente a própria Alemanha na primeira guerra mundial a cometer os erros que o Engels falou que cometeria se tentasse invadir a Itália e a França da forma que invadiu o Engels literalmente descreve com 25 a 30 anos de anterioridade como que seria o erro alemão e aonde que eles perderiam e por quê se a gente consegue tirar desse livro as lições de tática que são importantes aí as coisas mudam por exemplo é óbvio que não existe comparação técnica do que era uma guerra no século 19 do que foi por exemplo 1870 a última grande guerra pré guerra mundial na Europa e do que foi a primeira guerra mundial e quanto menos do que foi a segunda guerra mundial mas na segunda guerra mundial as táticas que ali estavam dispostos no Engels e que vão ser relidas por Lenin e que via Lenin chegarão também a Stalin aos comandantes militares Marecel Júcov todos eles elas são fundamentais para se entender certos movimentos que apesar da mudança da técnica certas táticas ainda se mantêm válidas da mesma forma que lá na frente quando eu qualquer um que estuda um pouquinho de Indochina vai ler o professor de história francesa chamado Giap que vira um dos maiores generais que essa humanidade presenciou o Giap cita Engels folha sim e folha também em todos os seus escritos exatamente por quê? porque ele tira extrai desse material aquilo que é o método dele para aplicar a sua realidade então assim a gente tem que entender o quão fundamental isso é e que a importância desses textos históricos que muitas vezes por decisão consciente ou inconsciente a verdade é que boa parte das gerações de militantes brasileiros foram negligenciadas do conhecimento dele que aqui nós estamos lutando para que isso não mais aconteça que a fundamentalidade deles é exatamente essa do método o método se mantém o ferramental de análise o ferramental de táticas o ferramental de como concatenar a praxis revolucionária ele em muito se mantém então assim é uma questão fundamental para o nosso movimento e vou passar a palavra para o Euclides para que ele possa complementar então aproveitar uma coisa que o João falou para emendar aí para o para o Euclides colocar um pouco mais de tempero você falou uma coisa que eu acho que todo militante e aí começa porque militante é uma palavra da onde será que vem militante e da onde que vem estratégia tática e todo esse arcabouço e a gente que é militante comunista de uma tradição leninista e tal sabe que isso está profundamente na base de todo pensamento organizativo e tudo mais e aí eu vou fazer uma pergunta que é uma provocação mas eu acho que ela é muito importante ela está no berço da discussão que é até onde é política até onde é militar ou essa pergunta é uma pergunta burra é uma pergunta que não faz sentido quer dizer porque eu acho que isso tem uma relação profunda e que a gente discutindo o marxismo discutindo isso que o João debateu acho que é importante traçar e eu tenho certeza que o Engels obviamente discutiu sobre isso então manda ver aí Euclides está bonito agora de ring light ficou tão bonito camarada nos bastidores minha irmã desceu correndo aqui e colocou para mim que ela disse que eu estava aparecendo na televisão sem olho porque estava muito curto vejam só o camarada primeiro a gente precisa ter noção e a gente que já está militando organizado há algum tempo ainda mais tudo tudo é política assim não não se engane e os principais teóricos marxismo como o João falou quando a gente para para lê-los até nos textos puramente políticos você vê que o léxico usado é um léxico quase que bebendo da fonte direta da literatura militar o pessoal está o tempo inteiro falando em estratégia em tática em tropas em soldados em mudar de posição e fazer manobra em isso e aquilo e somos nós aqui no Brasil especificamente alguns países da América Latina estão mais avançados que a gente mas aqui no Brasil a gente está atrasado por um movimento que se explica historicamente e politicamente não esqueçam vocês que o golpe de 64 vem entre diversas coisas para tentar acabar com a esquerda revolucionária brasileira até 64 existia uma reflexão que abarcava as questões militares a estratégia militar para uma revolução brasileira e por aí vai até 64 a gente tinha entre nossas fileiras diversos militares e ex-militares e era um negócio que os principais comunistas que a gente via na época tinham passado pelo exército em algum momento o Gregório Bezerra foi um instrutor de educação física dentro do exército a gente tinha uma certa influência o golpe de 64 vem e varre isso para fora e aí pós-64 nosso esforço é para se reconstruir e há uma tendência no marxismo brasileiro pós-1964 de ignorar e descantear propositalmente essas reflexões do seu arcabouço teórico porque as pessoas conscientemente a maioria dos teóricos conscientemente escolheram abandonar a perspectiva de uma ruptura com a ordem social dominante então se você não quer romper com o sistema social para que pensar em questões relacionadas a força a violência a questões militares no geral e é isso que a gente tem que tentar para ontem resgatar é isso que a gente tem que tentar para ontem recuperar o tempo perdido não dá mais para a gente ter a ingenuidade de afastar da nossa reflexão teórica esse tema e veja não necessariamente todo mundo vai se transformar num estudioso de temas militares ou num especialista em temas militares isso não existe nem todo mundo estuda tudo isso é normal diversos camaradas se dedicam a temas diferentes se todo mundo estudasse uma coisa só era outro eu mas a gente precisa incorporar isso para as nossas reflexões do ponto de vista macro incorporar isso para as nossas reflexões do ponto de vista estratégico e de programa político começar a pensar que poxa se a gente reivindica o que a maioria de nós reivindica que é uma revolução socialista nesse país que por mais que esteja longe e que pareça cada vez mais longe dado o nível de desorganização da nossa classe a gente não pode tirar do nosso horizonte porque tem um texto de Rosa incrível que eu cito no prefácio que ela faz uma analogia que para mim é perfeita ela cita o caçador que está caçando o veado em determinado momento ele está sem arma na mão ele percebe que ele não tem mais a arma e o que é qual é a comparação que ela faz ela faz justamente com os partidos que esquecem a perspectiva revolucionária a perspectiva de ruptura se você relega ao plano do posterior ou do desnecessário em algum momento você vai precisar e não vai saber não vai ter mais aquela ferramenta e aí que isso não se confunda com nenhuma ode ao militarismo ou qualquer coisa desse tipo como eu já vi diversas pessoas apontarem de longe mas do ponto de vista da nossa reflexão política a gente precisa saber o que é fazer uma manobra o que é fazer um diversionismo é saber que na nossa atuação diária esses temas tem aplicação concreta na nossa política de alianças esses temas tem uma aplicação concreta na hora de saber que tipo de aliança fazer com quem fazer esses temas todos tem uma aplicação concreta e vejam a gente vive no Brasil de 2021 eu nunca me furto de apertar nessa tecla a gente lançou o livro de Engels que chega com textos de quase 150 anos como João falou a gente vai lançar agora e já foram divulgadas as capas daqui a pouco a gente vai colocar para que vocês vejam aí na tela o pessoal do feed infelizmente não vai poder ver mas é só catar os perfis da gente na internet a gente vai lançar agora os livros com os escritos militares de Stalin e de Trotsky dois livros lançados ao mesmo tempo que está sendo um esforço tremendo de tentar organizar isso rapidamente para soltar no segundo semestre isso significa que esses autores ou esses textos vão virar o centro da nossa reflexão teórica do nosso debate político público não nem de longe fazer espantalho ou transformar essas figuras em ícones intocáveis é enterrar é tirar do nosso horizonte qualquer perspectiva de mudança para o Brasil de 2021 para entender o Brasil de 2021 a gente precisa estudar esses teóricos a gente precisa estudar o Brasil a gente precisa estudar a história brasileira a conjuntura política brasileira a gente não pode estudar só os marxistas brasileiros a gente precisa estudar tudo o que remete à formação social do Brasil a gente precisa estudar o que foram os diversos levantes populares nesse país a gente precisa entender que em diversos momentos da nossa história pessoas que vieram do nada conseguiram tomar nas rédeas o controle e aí quando eu falo controle é controle efetivo assim controle logístico é dominação concreta de partes desse país como é que essas pessoas fizeram isso o que é que aconteceu isso foi preparado foi foi uma insurreição espontânea não foi qual é a tradição de luta que a gente tem aqui no Brasil sabe o que foi por exemplo a experiência da coluna Prestes que foi quase 100 anos atrás aquilo que a gente tem de mais próximo de uma insurreição que não foi uma insurreição popular mas foi uma espécie de guerra civil mas que não se classifica nesse termo especificamente mas que é a coisa mais próxima que a gente tem de um movimento desse do ponto de vista nacional de dimensões nacionais não esqueçam vocês que o Brasil é um país de dimensões continentais a gente tem que entender o Brasil como uma coisa só composta de diversas diferenças e os diversos levantes na história do Brasil nunca conseguiram assumir um caráter nacional por quê quais são as questões que se colocam para esses pontos eu estou esperando receber o livro do do general Vilas Boas que publicou recentemente nesse livro um dos capítulos o general vai falar como o exército brasileiro estava preparado para lutar a segunda guerra mundial só que a segunda guerra mundial tinha passado já fazia para menos uns 50 ou 60 anos quando o Brasil estava preparado para lutar essa guerra e um dos esforços dele no comando do exército foi adaptar o exército brasileiro para as questões do nosso tempo então as nossas tarefas são enormes a gente tem que lidar com quase tudo mas a gente não precisa inventar roda a gente tem nomes que fizeram coisas parecidas antes de nós e a gente tem nomes que não são das nossas tradições mas que a gente não pode ter o purismo e o moralismo de ignorar o que fizeram e o que pensaram porque inclusive os nossos quando pensaram sobre isso não ignoraram os teóricos e os pensadores do seu tempo Engels está o tempo inteiro citando generais marechais militares em geral e teóricos da área que são teóricos da ordem que são homens e mulheres que trabalharam para a consolidação do poder burguês e para a repressão da classe trabalhadora e para a repressão de qualquer movimento revolucionário se ele que foi ele se dedicou a isso qual é o direito que a gente tem de em 2021 numa conjuntura dessa uma conjuntura internacional que não abre a menor folga para a gente que direito a gente tem de se furtar e de achar que é bom demais para estudar esse tema bom demais vou devolver aqui para o João uma questão que ele mesmo falou mas talvez tentar desenvolver um pouco mais que é sobre ajudar e tem direto a ver também com o que eu falei entender a atualidade através de um método capaz de compreender o momento presente entender a realidade e tudo mais tem um texto que é muito intrigante é quando ele vai analisar os bacuninistas né os o que os anarquistas não sei se todo mundo sabe tinha uma tradição de guerra de barricada né o bacunin era um cara de dois metros que estava em tudo quanto é porradaria possível na Europa e pô obviamente o Engels não ia deixar de conhecer e entender bem a trajetória e o processo desse movimento né e eu queria que né que lições a gente pode trazer para o presente de uma discussão como essa por exemplo né enfim joguei aí uma no alto mesmo para a gente tentar sei lá trazer alguns exemplos para a gente dar depois e ir para os encaminhamentos e tal a gente já está mais da metade um pouquinho aqui vai lá João tá mudo eu tinha mutado para não fazer barulho durante a fala da Euclides então vou aproveitar não só o exemplo do Bacolini mas outros diversos exemplos que o próprio Engels cita e outros exemplos de pessoas que citam Engels em realidades que são análogas às nossas e que servem também para a gente entender um pouco de 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 como a gente pode usar o exemplo tanto o exemplo positivo como o exemplo negativo né a gente tem que entender que a gente não aprende somente das vitórias a gente aprende muito também das derrotas e isso é uma tradição que principalmente no ocidente vem da Grécia e que era falada por todos os grandes estrategos militares gregos desde a época de Licurgo até depois ao período pitolomaico e depois a tradição essa que passa para para Roma e que vai continuar no seio da Europa da qual o Engels vai herdar toda essa tradição e lembrando aqui que Engels era um homem que tinha um estudo de línguas muito profundo que permitia a ele de fato ler boa parte desses livros no seu original mesmo que com a ajuda mesmo que de forma técnica com o auxílio de dicionário enfim o Engels ele usa muitas vezes o movimento de Bakunin como um exemplo negativo do que fazer ele usa isso também da mesma forma que os generais da antiguidade se baseavam nas suas derrotas e erigiam monumentos às suas derrotas para a partir da crítica das suas derrotas construir suas futuras vitórias não somente isso se a gente for pensar o que Engels escreve sobre a experiência da comuna de Paris o que deu certo o que deu errado por que deu errado quando deu errado a mesma crítica que ele vai opor as táticas muitas vezes desorganizadas dos bakuninistas nos seus confrontamentos de rua que muitas vezes faziam muito mais barulho do que qualquer forma de avanço tático dentro de um território ele também vai opor a comuna de Paris quando ele vai falar dos limites que a comuna vai conseguir inclusive pela situação política geral da França quando a gente vai pensar nisso fora de um ambiente micro fora de um local de uma batalha de um problema que aconteceu e a gente transplanta isso para uma revolução um período de luta anticolonial como um todo um autor que a gente ainda vai trazer ele para o Brasil que infelizmente é muito desconhecido no Brasil e que é um projeto esse um pouco mais para frente que é o Judé ele vai conseguir exatamente canalizar um outro local que também era continental e que também tinha possuído uma longa história de revoltas locais na concretização de uma marcha de um exército numa guerra de longa duração nós estamos falando aqui da revolução da China lembrando aqui que Judé é um homem da província de Xinjiang ele é um cara que está lá na pontinha do país lá no canto e que vai se unificar esses revolucionários e fazer essa grande marcha ou seja o que a gente está tirando disso aqui para a nossa realidade atual todos esses exemplos eles não valem como anedota histórica nós não estamos criando aqui um livro de efemérides para que depois a gente escreva faça um lindo colóquio e consiga publicar em várias revistas de quales sabe o que a gente está criando aqui é um material denso para que a gente possa se debruçar enquanto ele e entender qual tática pode ser usada em cada momento e qual tática deu certo qual tática deu errado e por que tal tática deu certo e deu errado isso não significa necessariamente que isso vai ser aplicável a nós da mesma forma mas isso significa que a existência desses exemplos passados que a gente erige ao longo dessa coleção vai permitir a gente tomar decisões muito mais conscientes é o que o Euclides falou a gente não precisa de reinventar a roda mas a gente tem que entender que tipo de roda serve para a nossa estrada a gente não tem como pegar e transplantar a realidade ela muda constantemente o idealismo é que adora tirar uma foto estanque da realidade fingir que ela não muda nunca e tentar ver a partir dessa foto o que aconteceu o que acontecerá é exatamente contra isso que o nosso método luta o que a gente tem que entender não é falar assim ah, então se Engels falou que era possível transpor o pó de tal forma em 1870 nós vamos transpor o São Francisco igualzinho aqui vamos bater na realidade até entrar dentro o famoso ditado da minha cidade em Pompéu se não entra duro entra inchado isso não funciona a verdade é que a gente tem que entender qual foi a razão que levou ele a acreditar que um curso de rio poderia ser transposto de tal e tal forma com tais e tais exércitos ou com tais e tais pessoas com tais e tais grupamentos humanos contando com uma arma que era a melhor da época a segunda melhor da época a pior da época que tipo de pessoa que estava ali envolvido que tipo de grupamento estava ali envolvido e isso serve não é simplesmente para a gente planejar uma futurologia de uma batalha que pode acontecer numa possível revolução do futuro não isso serve para a gente entender quando a gente estiver num movimento de rua como que a gente vai organizar o nosso grupo se for preciso de evadir se for preciso de recuar se for preciso de avançar qual o território que ali está colocado e mais ainda quais alianças táticas políticas podem ser concluídas para de fato tomar esse território de acordo com o que é uma tomada de território hoje para nós isso não significa negligenciar o resto do campo e do escopo que a gente precisa mas o fôlego precisa ser dado em todas essas partes a verdade é que como nós somos poucos e a messe é muito grande nós temos que rodar vários pratos ao mesmo tempo só que se a gente negligenciar os pratos e eles quebrarem não tem como rodar o prato quebrado depois então a importância que tem em se concretizar um estudo sistemático e se possibilitar as gerações futuras que concretizem esse estudo sistemático é exatamente para que a gente possa aplicar criativamente o método à nossa realidade para aquilo que for necessário tanto interna quanto externamente boa parte das coisas que nós vamos estudar que nós vamos ler nós vamos muitas vezes usar dentro das nossas organizações dentro de táticas que a gente simplesmente não vai falar delas outra boa parte delas vai ser completamente necessário para quando a gente for estudar a nossa própria historiografia de uma forma que sinceramente vem sendo abandonada pelo nosso campo há muito tempo é muito comum hoje dentro da da militância que vai para a área acadêmica dentro dos nossos intelectuais a gente vê pessoas que sabem constantemente de quais salteadas discussões mais contemporâneas que estão acontecendo nos campos europeus das ciências humanas e desconhecem não conseguem apontar onde foram as revoltas brasileiras num mapa falar em qual estado do Brasil aconteceu o que não sabe como que aconteceu não sei porque que aconteceu não sei quanto que aconteceu não sei se surge uma oportunidade de se iniciar um processo e você não conhece a forma de como iniciar esse processo você não vê sequer que a oportunidade surgiu se eu não sei o que é um cavalo e me aparece um cavalo selado eu não sei nem montar cavalo nem sei o que é um cavalo selado aquilo não é uma oportunidade para mim a gente só vai poder de fato ter certas oportunidades a partir do momento que a gente consiga identificá-las para identificá-las é exatamente que é a parte teórica que deve levar à prática o que nós estamos fazendo aqui é levantar um arcabouço teórico para se concretizar uma prática revolucionária em cima dele é muito bonito muito belo eu chegar e falar assim ah revolução brasileira queremos o socialismo no Brasil como quando com quem de que forma para a gente poder responder essas várias outras perguntas para a gente poder responder o stodélieto que fazer que se mantém tão atual quanto a gente a gente tem que entender e a gente tem que identificar todas as correntes e isso é uma coisa que Euclides falou e que é uma tecla que a gente tem que bater infinitamente em cima dela é que todas as grandes obras do nosso campo não estou falando só das militares não todas sempre consideraram tudo o que compunha as totalidades do momento Lenin não teria escrito imperialismo se ele não tivesse debruçado sobre estatísticos economistas cientistas políticos burgueses da mesma forma que Giap não teria escrito armamento das massas revolucionárias se ele não tivesse conhecido profundamente o que era a ocupação militar colonialista francesa continuada da Indochina então o que a gente está fazendo aqui é exatamente construir um arcabouço teórico para que esse arcabouço teórico possa permitir a outros camaradas a gente tem que pensar que isso é uma construção conjunto nós estamos colocando uma pedrinha ali no muro na esperança de que esse muro termine de ser construído com cada um colocando a sua exatamente para permitir que certas oportunidades sejam inclusive percebidas como oportunidades então eu acho que de alguma forma respondi a pergunta vou passar para o Euclides é mesma questão sem pergunta nenhuma Euclides aí é com você freestyle total Então vou aproveitar para bater mais na tecla que eu adoro apurrinhar a cabeça da galera que é o seguinte é papel de um comunista brasileiro pensar e teorizar sobre o Brasil assim como é papel de um comunista venezuelano pensar e teorizar a Venezuela a gente não não escolheu onde a gente está na maioria das vezes mas a nossa realidade é que nos toca então qualquer experiência anterior na história e geograficamente distante tem que nos servir de auxílio e não de modelo eu estava lembrando aqui que acho que há duas madrugadas atrás eu estava com a insônia braba e assisti a entrevista do Aldo Rebelo Brasil 247 para quem não sabe Aldo Rebelo foi deputado por uns anos aí da vida dele foi ministro da defesa do governo do governo Dilma foi ministro das relações exteriores se não se não me engano ou estou confundindo mas eu sabia que ele foi ministro da defesa não foi né João estou confundindo mas ele foi ministro da defesa da presidente Dilma e ele estava no Brasil 247 e foi um papel vergonhoso a entrevista dele no Brasil 247 para mim Aldo é o exemplo mais acabado do que a gente chama de desvio de direita dentro do marxismo mesmo que há um tempo ele já tenha abandonado essa perspectiva teórica mas Aldo Rebelo passou 40 anos no PCdoB que é um partido com história na esquerda brasileira que cumpriu um papel na esquerda brasileira e Aldo Rebelo estava na entrevista do Brasil 247 servindo de advogado de segunda categoria e porta-voz de general é uma entrevista que você assiste para ter raiva que a primeira resposta ele diz que não houve participação militar no golpe contra Dilma é o que ele fala é a primeira pergunta ele diz isso ele fala invocado ele fala com raiva como se e aí ele bate diversas vezes na tecla de que os militares são injustiçados e existe existe um revanchismo sobre os militares no Brasil e que a esquerda não supera o que aconteceu depois do golpe de 64 e aí é um show de horrores e aí eu só penso como na esquerda brasileira e como na esquerda pensam na esquerda institucional com suas representações parlamentares e quadros públicos Aldo Rebelo é um dos poucos que sabe discutir defesa nacional e discuta defesa nacional muito mal essa entrevista é muito ruim assim eu recomendo todo mundo assista para que entenda como é ruim ele faz o papel de advogado de segunda categoria dos generais brasileiros eu tenho certeza que ele adoraria a honra de tuitar para o general Vilas Boas servir de estagiário do general uma pessoa que passou 40 anos militando num partido que carrega o nome de comunista então vejam são essas pessoas que para fora pensam o tema em nosso nome internamente a gente sabe que não são nossos não são nossos aliados e por aí vai mas publicamente o que é que a gente consegue teorizar sobre aí eu nem falo sobre expor pensamentos ou diretrizes sobre estratégia e tática do ponto de vista macro mas o que é que a gente consegue pensar sobre a defesa nacional do Brasil como é que a gente consegue refletir sobre as nossas fronteiras como é que a gente consegue refletir sobre nossa estrutura logística por exemplo que é parte intrínseca de se pensar defesa nacional então para tudo isso a gente precisa correr para ontem não que a gente vá conseguir solucionar esses problemas na minha cabeça isso está longe de acontecer mas que a gente tenha pelo menos o que responder quando for questionado ou que a gente tenha pelo menos material para dizer não o que você está falando está errado quando aparecer o general para falar alguma besteira sobre a Venezuela por exemplo e dizer que quer o Brasil numa guerra contra a Venezuela como em 2019 tentaram fazer 2019 não acho que foi antes como há pouco tempo tentaram fazer a gente precisa saber responder a gente não pode esperar ficar observando as coisas de longe a gente precisa dizer que não dá para aquilo acontecer a gente precisa saber desmentir o pessoal no terreno deles que é no terreno militar então é para isso pessoal a gente pensou nessa coleção o livro de Engels é o primeiro passo mas a gente pensa para que os marxistas brasileiros os comunistas os militantes organizados saibam que a nossa tradição há muito tempo pensa nesse tema pensa nesse tema desde que a gente surgiu o próprio Marx tem reflexões sobre isso não era sua praia mas ele pensava junto com Engels estava em permanente correspondência junto com Engels e a gente o que a gente consegue fazer o que a gente conhece da geografia do Brasil o que a gente conhece das contradições regionais dentro do Brasil o que essas contradições significam dentro do nosso programa político o que essas contradições significam dentro da questão nacional brasileira olhem para a região norte vejam o descaso do estado brasileiro com a região norte vejam o que aconteceu no Amapá vejam o que está acontecendo no Amazonas isso seria impensável em outras regiões do Brasil essas contradições dentro do nosso país como é que elas se refletem no nosso programa como é que a gente pensa a diversidade da população brasileira porque assim o pessoal tem o lado de lá tem suas teses o próprio Aldo Rebelo nessa entrevista ele vai falar sobre como o Brasil é um país de mistura harmonizada em que os povos cumprem seus papéis sim seu papel sim o Brasil é um país miscigenado não achem que não é mas com base em que e até onde vai essa miscigenação como ela se construiu historicamente o que é que ela significa historicamente significa que há alguma espécie de harmonia o próprio Aldo tem um livro que é o índio e a questão nacional em que ele vai discutir sobre qual é o papel indígena dentro da questão nacional do Brasil que é assim uma tese reacionária uma tese que não perde nada para as teses de Gilberto Freire por exemplo que é um intelectual de importância na sociologia brasileira mas que era um intelectual que tinha campo político e tinha um pensamento que lhe orientava e aí quando a gente olha para a Amazônia hoje a saída por exemplo para a defesa da Amazônia a defesa da nossa soberania na Amazônia não é enfiar militar torto e a direito na Amazônia brasileira o exército tem que ter seu conhecimento e sua experiência na nossa Amazônia mas quem pode defender o território são os povos que lá vivem que tipo de papel cumprem os povos indígenas na hora de pensar a defesa do território amazônico vejam vocês que quando está quando tem madeireiro fazendo corte ilegal na Amazônia quem coloca essa galera para correr na maioria do tempo são os próprios povos indígenas que lá vivem são esses povos que conhecem o território onde vivem que conhecem a geografia e a gente não esses povos não cumprem um papel central e nem vão cumprir dentro da ordem burguesa e dentro da ordem capitalista na defesa nacional a gente não pode se iludir também a gente tem que elaborar é o nosso programa então é para isso que a gente a gente está colocando esses materiais para o público brasileiro e é o que João falou eles não se gotam por si só eu espero que esses livros saindo sejam tema de muitos vídeos de muitos textos de muito sirvam de base para a elaboração de programas políticos dos diversos partidos políticos inclusive aquelas organizações onde nós militamos e por aí vai a gente está com a intenção bem clara quer dizer que os comunistas brasileiros não podem mais ignorar essa faceta da sua tradição e essa faceta dentro da conjuntura nacional hoje eu vou não Diego desculpa eu vou me permitir eu vou complementar aqui o Euclides que a fala do Euclides é maravilhosa e tem umas coisas que a gente tem que colocar o lusotropicalismo do Gilberto Freire é uma tese aventada na década de 30 para a década de 40 e ela se mantém até hoje permeando círculos que se dizem de esquerda tese essa que foi usada pelo império ultramarino português para manter a exploração de suas colônias até onde foi possível tese tese essa que foi reforçada pela CIA nos movimentos criados em Angola e Moçambique posteriori já durante a guerra civil já durante a luta anticolonial que levam por sua vez a uma guerra civil onde milhões de pessoas foram assassinadas que a gente nem sabe que essas pessoas existiram é esse tipo de pensamento que ainda permeia e permeia por quê? Permeia por quê? Permeia por ausência de um pensamento de esquerda sobre o assunto? Não nós temos diversos autores da nossa esquerda revolucionária que se debruçaram sobre isso e escreveram amplamente sobre o tema Agora houve um abandono desses autores e desses estudos pelo nosso campo como um todo e é muito necessário que nós percebamos isso e recuperemos esses autores e recuperemos essas discussões à luz das nossas situações atuais quando eu falo assim vai ler quatro séculos latifundi vai ler eu não estou falando para você ler aquilo e falar assim porra agora eu sei exatamente o que é o Brasil na década de 70 e posso continuar não é porque aquilo vai te mostrar um ferramental analítico que vai te possibilitar trazer isso para o dia de hoje o que nós precisamos urgentemente e que a gente vem negligenciando isso há pelo menos 30 anos com força e não é que a gente vem negligenciando e ninguém está fazendo não tem muita gente que faz inclusive dentro do campo acadêmico tem muita gente que faz com muita qualidade se as pessoas pararem para ver produção historiográfica por exemplo da UFAO Universidade Federal de Alagoas que é um campo de produção historiográfica de historiografia brasileira contemporânea sobre questão agrária sobre movimentos camponeses no Brasil é fenomenal o trabalho que é produzido ali a gente desconhece esse trabalho e é preciso de conhecer esse trabalho ali é preciso de mostrar qual ferramental leva a esse trabalho então quando a gente está colocando esse nosso tijolinho aqui a ideia é exatamente essa é usar do escopo que a gente tem midiático da possibilidade que a gente tem hoje junto com os parceiros por exemplo editora da baioneta se não fosse pela baioneta se não fosse por marim por todo o pessoal da baioneta um beijo no coração dos meninos né a gente não teria todos esses livros o mercado editorial brasileiro vem crescendo constantemente tem a nova cultura tem ciências revolucionárias tem a baioneta tem o Laos Palavras são editoras que há 10 anos atrás elas não existiam que a gente está vendo um boom novamente acontecendo a cada vez que sai um novo uma nova publicação na internet as pessoas falam assim gente eu não consigo mais comprar livro de tanto livro que está saindo a gente estava falando dos trabalhos de Mariátegui gente Mariátegui morreu em 30 daqui a pouco nós vamos estar celebrando 100 anos da morte dele e a gente não conhece o que ele escreveu temas da Nuestra América peruanice mas ao Peru nunca foi traduzido para o português então assim e não é só Mariátegui que existe existem trabalhos agora que estão sendo feitos enciclopédias de autores marxistas latino-americanos um trabalho que está sendo começado lá no núcleo da USP que vai ser importantíssimo nós muitas vezes conhecemos muito mais os movimentos que acontecem no centro do que os movimentos nós mesmos periféricos é importante demais a gente se debruçar sobre isso porque tanto o exemplo que o Euclides deu para cima eu posso dar para baixo a luta intestina dos povos guaranis nas tríplices fronteira para manutenção não só da sua vida mas para a organização social daquele lugar para não permitir uma expansão de fronteira agrícola é uma luta de vida e morte dos nossos povos originários muito mais de morte do que de vida que eles conduzem sem a gente saber que eles estão conduzindo então assim é importantíssimo a gente entender que todos esses esforços juntos devem levar a construção de um campo do nosso campo de uma forma completamente diferente daquilo que a gente vinha fazendo e a importância disso é exatamente para construir um futuro gente vocês imaginaram uma coisa assim é muito fácil da gente ver como que as coisas às vezes mudam muito rápido mudando muito longamente quando um maluco igual um plechanov da vida estava traduzindo as primeiras coisas de marxismo na Rússia para brigar com o movimento na Rússia independente do que ele virou depois se você virasse para aquele cara e falasse assim olha daqui a 30 anos vai estar a revolução aqui daqui a 50 anos isso aqui vai ser a maior potência do globo era inacreditável se você virasse para o Giap para o Rochimin para o Truntal e para os caras que deram 13 caras numa salinha com 3 rifles e falaram assim não, vamos embrenhar no mato para tentar conseguir alguma coisa nessa porra e virasse para eles e falasse assim ó, vocês vão morrer vocês vão conseguir parte de vocês vão ver mas daqui a 70 anos o Vietnã esse país minúsculo vai ser o único país do mundo que vai ter um crescimento econômico comparável ao da China que hoje em dia é o país mais pobre do mundo mas que vai ser a segunda maior economia é isso as coisas acontecem desde que elas sejam construídas e nós que dedicamos nossa vida à construção a gente não está construindo para a gente a gente não tem esse imediatismo de imaginar porra eu e o Euclides vamos sentar aqui e separar 12 autores vou fazer 12 livros em 4 anos e aí nós vamos sentar porque no 5º ano vai explodir a revolução intergaláctica não vai mas é exatamente esse tipo de trabalho aqui que vai possibilitar que daqui a 10, 15 anos um moleque hoje em dia está em casa jogando TKXD escondido do pai escreva um livro de historiografia brasileira que vai revolucionar o nosso campo então o nosso trabalho que a gente faz é um trabalho de construção a longo prazo que às vezes se torna um trabalho de construção a curto prazo e o prazo diminui na medida em que nós construímos e é isso que a gente tem que entender o resultado quando ele aparece ele aparece de uma vez só a construção que leva esse resultado ela aparece infinitamente distante no horizonte enquanto você faz a construção então assim isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente uma militância de construção o que nós estamos fazendo aqui é fornecer ferramentas é a questão das armas da crítica e a crítica das armas para que um se torne o outro tem que haver essa construção e essa construção é importantíssima para a gente evitar de passar mais 100 anos com gente repetindo tese conservadora que serviu a salazar como se fosse a coisa mais bonita de se falar do mundo e faz isso exatamente porque existe uma luta no campo que foi abandonada e nós não vamos permitir que se abandone essa luta de novo ao menos não no nosso turno aproveitando a deixa do João todo mundo vê os tombos que a gente leva mas ninguém vê as pingas que a gente toma e o Revolu Show também é parte disso então para a gente ir para as considerações finais vamos antes para o pronunciamento do comissariado de nossa travei ao vivo é foda né vamos lá então nós vamos para o nosso pronunciamento do comissariado de comunicação e propaganda então aqui o Zambiliano vai editar tá gente aqui a mágica acontece aí eu vou falar o Zambiliano vai falar assim João fala aí para nós fala do jeito engraçado e aí nós vamos retomar então para ir para as nossas considerações sobre mais esse episódio mais esse debate todo mundo que está ouvindo o feed vai perder mas ao final das considerações ao final do episódio nós vamos ter o sorteio de 10 exemplares então se você não estava presente se você for padrinho ou madrinha você tem a chance de estar entre 5 mas se você não está presente você não vai estar entre os 5 que podem que participaram do sorteio via Instagram né que está rolando também então está em tempo tem tempo não tem João até sortear tem tempo tem eu estou inclusive atualizando os comentários para poder pegar nos últimos possíveis não quando chegar a hora a gente fala assim acabou acabou a gente fala que não então assim o negócio é o seguinte gente eu estou atualizando vocês tem mais 2 minutos para comentar e aí acabou porque aí eu vou parar de atualizar esse trem também então seguindo primeiro agradecer muito ao Euclides por ter topado vindo aqui a gente é camarada obviamente mas a gente sabe que agendar uma guerra de 2 meses para gravar esse episódio a gente admira muito a tua militância o teu esforço de estar puxando esse debate fazendo esse esforço e é um prazer te receber aqui no Revolu Show sabe que você é convidado que inclusive tem espaço para pautar a gente aí para discutir novos temas discutir outras questões e a casa está sempre aberta então fica à vontade se você quiser fazer a propaganda que você quiser comentar coisas que você acha importante que ficaram para trás enfim à vontade camarada eu vou pegar uma deixa que João colocou na fala dele e aí no final faço os agradecimentos e as propagandas aí para o pessoal que está em casa vejam bem João citou os povos Guarani e a luta deles na parte sul do nosso país e uma coisa que a gente não sabe é que os povos Guarani foram e são exímios combatentes montados tem algumas imagens que são incríveis pinturas ainda do período colonial que mostram os povos Guarani guerreando montados e como é que eu posso escrever isso posicionados do lado do cavalo enquanto o cavalo corria sentados no cavalo e deitados de lado para não ser atingido pelas flechas e pelas lanças dos povos que guerreavam a gente tem também no sul do Brasil a experiência dos lanceiros negros que é uma experiência que ela é de certa forma adotada pela história militar tradicional mas ela só é adotada quando ela é esvaziada ao máximo do seu conteúdo político quem foram os lanceiros negros na revolta revolução guerra farroupilha existia uma unidade nas tropas dos revoltados dos revolucionários chamem como queiram chamar formadas formadas por negros ex-escravizados que lutavam com a promessa de serem livres no pós-guerra no pós-revolução e o que é que aconteceu esses negros formaram a unidade própria os lanceiros negros que eram conhecidos internacionalmente pelo seu combate montado o seu combate de lanças tem textos do Garibaldi sobre os lanceiros negros o Garibaldi que esteve aqui no Brasil e no sul na época o Garibaldi que Engels escreveu sobre ele que está nesse livro que vocês têm em mãos falando dos lanceiros negros e dizendo como aquela unidade tinha contribuições para a guerra que poucas unidades e poucos corpos de combate no mundo tinham o que foi que aconteceu com os lanceiros negros no fim da guerra Caxias que ainda não era duque fez uma aliança em nome do império com as lideranças farroupilhas para que esses negros fossem assassinados fossem exterminados essa unidade foi assassinada na covardia desarmada e assassinada por quê? porque eles não queriam negros ex-escravizados não queria primeiro deixá-los livres e não queria que essas pessoas tivessem espírito de combate espírito de corpo espírito de camaradagem experiência em combate essa unidade no dia que o Brasil reivindicar para si a dignidade que merece essa unidade vai ser patrono da nossa cavalaria do exército para fazer a justiça histórica alguém citou nos comentários a guerra de canudos a gente precisa entender duas coisas primeiro a gente precisa estudar canudos para além da guerra entender o que era canudos o que significou canudos do ponto de vista de uma organização social uma organização camponesa que obedeceu a diversas questões de ordem religiosa mas que era nada mais nada menos que a organização do povo para resolver suas próprias questões a gente precisa estudar a guerra de canudos e entender também quais são as potencialidades dali a gente precisa estudar o nosso país eu nunca vou me furtar de dizer isso o papel de um comunista brasileiro é estudar e pensar o Brasil não é fazer espantalho de comunista que morreu daqui a pouco vai fazer 100 anos alguém recomendou aqui no comentário que se lesse O Tempo e o Vento O Tempo e o Vento é uma trilogia incrível que eu comecei a ler no ano passado no início da quarentena ainda não terminei de ler a trilogia mas que já se transformou em um dos maiores romances para mim da literatura nacional inclusive fundador do ponto de vista nacional o que é feito naquele livro é incrível é basicamente contar a história da fundação do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil do ponto de vista literário então lá vocês vão ver exemplos narrativos desses diversos episódios de guerras intestinas no Sul do Brasil o camarada Cauê aqui lá do classe esquerda que comentou aqui a gente sempre troca figurinhas porque Cauê a família dele é de lá do Rio Grande do Sul e ele conta como a avó dele fala que lá era sempre uma revolução diferente era sempre uma revolta diferente lá sempre se combatia e a gente precisa dessa nossa experiência acima de tudo então assim não temos mais direito a nos furtarmos disso e aí eu queria fazer pessoal algumas propagandas no final primeiro agradecer ao pessoal do Revolux Show pela oportunidade pelo espaço para estar levantando essa discussão para estar falando para um monte de gente aqui nessa live para mais um bocado de gente que vai ouvir esse episódio no feed é sempre bom aproveitar os espaços dizer que vocês cumprem um papel fundamental já há anos de levar essas discussões para o público brasileiro a gente sabe que esse público ele é limitado mas é cada vez mais expandido então para quem sempre diz que os públicos que acessam a internet são poucos a gente sabe que é limitado mas é cada vez maior e eu com experiência prática posso dizer para vocês que na UJC e no PCB eu vivo fazendo apresentações para uma galera que chega na gente via vocês que dizem que escutam o Revolux Show que nos procurou para se organizar eu sei que diversas outras organizações passam por questões semelhantes então dizer que é um espaço riquíssimo de contribuições inestimáveis queria fazer propaganda também para que o pessoal desse uma sacada no Instagram da Sil da Terra que é a editora nova que eu falei no começo que está lançando aí o texto o livro de Mariátegui imperdível 29 textos inéditos até em espanhol até o ano passado projeto gráfico primoroso de qualidade inquestionável é a mesma camarada que está cuidando do projeto gráfico da nossa coleção que fez a capa do livro de Engels que diagramou que está cuidando dos volumes de Stalin Trotsky a camarada Raíssa Oliveira lá do Rio Grande do Sul tem um perfil profissional no Instagram que é Raíssa Oliveira Estúdio acompanha Lava a Palavra que é uma editora nova também que tem trazido diversos escritos inestimáveis para o Brasil estão publicando agora um volume sobre Rosa Luxemburgo com textos inéditos dela que está primoroso os textos são textos que são incríveis e inclusive Rosa toca em questões de estratégia e faz referência a questões militares nesses textos os textos são de ordem política mas como ela não foge da nossa tradição que sempre abordou esses temas ela está lá discutindo também avanço e recuo está lá discutindo também manobra está tratando a militância do partido os operários organizados como soldados como tropas que pensam seu exército e por aí vai então pessoal só queria agradecer novamente o espaço dizer que eu estou à disposição de vocês para o que precisarem podem me chamar valeu camarada João que é da casa suas considerações e propaganditas a lá vão ter então primeira propaganda que eu vou fazer aqui conjuntamente com o Euclides nós vamos lançar o volume do Stalin que eu estou ajudando o Euclides na organização o volume do Trots que também vai ser lançado junto nós vamos colocar daqui a pouco as imagens para vocês poderem ver as capas o trabalho editorial o trabalho gráfico é uma coisa de outro mundo é uma coisa maravilhosa eu só me preocupo no futuro dos nossos lançamentos quando a gente começar a chegar nos camaradas que não tem barba se vai ficar tão bonito quanto está ficando os que tem belos bigodes belas barbas e belas madeixas mas isso é um trabalho para ela no futuro que ela vai resolver teve um camarada aqui que falou da LCP eu aproveitei a oportunidade aqui também para falar é uma luta muito importante que acontece no Brasil muito desconhecida que a gente precisa de conhecer precisa entender inclusive por causa da criatividade teórico-prática dessa luta o que é o corte camponês dentro da LCP o que são as organizações dos acampamentos da LCP é uma coisa muito importante a gente entender e é uma coisa que é brutalmente combatida pelo Estado brasileiro que muitas vezes a gente desconhece então fica toda a força aqui para os camaradas para além disso eu estou organizando junto com o Bamonte junto com o Tavinho lá pelas ciências revolucionárias as obras escolhidas de Stalin que vão ser um livro muito complementar as obras militares de Stalin inclusive eu, Euclides, Bamonte a gente trocou muita figurinha ao longo disso da organização dos volumes para ver o que ia para cada um o que vai ser repetido o que fica no outro e posso garantir que os livros se complementam de uma forma maravilhosa então se vocês tiverem interesse também a gente tem o Catarse catarse.mei barra Stalin aonde estão lá as obras escolhidas para além disso pela nova cultura vai sair ainda no primeiro semestre a primeira parte de uma coletânea que eu estou organizando em dois volumes sobre as lutas na Indochina que vai ter muito material inédito de Laos Camboja e Vietnã que são brutalmente desconhecidos aqui no Brasil e que são muitas vezes lutas anticoloniais muito mais próximas a nossa realidade do que a gente conhece e conhecê-las é muito importante e também vamos lançar um livro de escritos sobre questão agrária no Brasil que é uma questão que muitas vezes é negligenciada tem alguns bons escritos mas bons escritos também de parte de um campo menos revolucionado do que o nosso nós vamos estar aí trazendo uma perspectiva diferente e também uma perspectiva aberta a construção conjunta com todos os camaradas do nosso campo porque o que a gente quer em última instância é a mesma coisa nós estamos todos no exato mesmo barco bem para além disso tudo agradecer demais ao Diego que o Diego foi o cara que puxou a organização desse episódio aqui para que ele acontecesse agradecer demais ao Pedro ao pessoal da Baioneta ao pessoal do ICP que tornou possível isso inclusive assim muito feliz fico mesmo hoje fora do partido de ver essa reconstrução do ICP que é tão necessária para o nosso campo como um todo acho que está de parabéns espero que cresça cada vez mais e tenha cada vez mais publicações nós vamos fazer o sorteio aqui no final além de estar aqui no Revolu Show Instagram Twitter tudo meu é assim de Siljoão para quem não conhece ou não segue tem também meu canal lá no YouTube aonde a gente tenta trazer também algumas outras discussões legais quem puder acompanhar lá fico extremamente grato o Pridio para a gente então fechar essa coisa linda vou reforçar uma coisa que é bastante básica mas é isso esse trabalho do que a gente está fazendo aqui hoje discutindo envolve muitas mãos e muitos trabalhos que a gente citou que vários nomes foram falados então o livro está onde? está lá na Editora Baioneta então se você quiser adquirir o livro está na Editora Baioneta mas o trabalho também em parceria com o ICP e os camarados que estão aqui o trabalho gráfico igual falou da Raíssa a Raíssa está até no chat falando se quiser contratar ela gente trabalho primoroso então o Clito já deu o arroba é só procurar lá e contratar camarada que faz um trabalho fantástico e enfim o Revolushow também pensa aí financeir a gente para a gente estar continuando fazendo isso aqui porque não é fácil é muito esforço mas como nós temos um campo rico a gente sempre consegue parcerias com diversos camaradas com diversas frentes de trabalho e estamos aqui fazendo então é isso fechando aqui mas a live continua um tchauzinho para todo mundo e até o próximo episódio tchau tchau tá bom João coloca aí a que eu compartilhei aí eu compartilhei deixa eu colocar a capa do livro primeiro aqui só que esse nosso stream não é pago aí é mó chatice para colocar na tela galera peraí que eu vou deixar apareceu apareceu vejam isso aí vejam isso aí olha os bigode aí tá um de frente para o outro o negócio tá chique demais e assim cara vocês estão vendo o projeto gráfico por fora eu vou dar o freebie aqui do projeto gráfico por dentro porque deixa eu voltar aqui para aí deixa eu só dar uma palha antes porque aí depois a gente abre a tua câmera para te mostrar o livro por dentro mas esse livro de Trotsky camaradas essa capa a imagem da capa a gente deu trabalho para achar porque vejam a coleção segue um padrão estético e não tinha nenhuma imagem parecida com a de Engels e a de Stalin para a gente seguir essa homogeneidade a gente contratou chamou o camarada Fernando Dias da OJC lá do Paraná para desenhar a imagem de Trotsky foi ele quem desenhou ele desenhou a imagem de Trotsky e foi aí que a gente conseguiu manter o padrão Raíssa conseguiu trabalhar e fazer as capas como vocês estão vendo aí então também menção honrosa ao desenho do camarada é que é um exímio ilustrador diga-se de passagem tem vários postes que estão sendo feitos e vendidos tem os postes dele também lá na Revolustor que quem compra lá dá um apoio para o camarada então podem ir lá e usem o meu cupom assim disse o João 20 vocês ganham desconto vou tirar esse aqui então hein galera quem viu viu mas está na internet o pôr do João agora aqui não antes de ser pôr o meu deixa eu só mostrar um pouco do livro para o pessoal porque assim a edição do livro ela é uma coisa assim maravilhosa então assim vocês vão estar recebendo em casa quem tiver a oportunidade um livro que é de uma qualidade que é uma coisa impressionante a letra é uma delícia de ler o papel é uma delícia de ler ele não é aquele brancão que dói o olho ele é um off-white super gostoso de ler então assim a edição ficou primorosa e assim só a gente que estava lá sabe a loucura que foi cara porque é assim nós três para correr atrás do que o Engels sabia de cói e morrendo os três e um ajudando o outro nas notas e todo dia 200 jornal aberto 200 coisas pesquisa em tudo quanto é lugar foi um trabalho hercúleo que a gente fez mas ficou assim o resultado ele é maravilhoso demais eu vou tirar aqui que eu estou suando porque aqui está um calor docão e meu ventilador está ruim é podemos passar para o sorteio podemos podemos coloca aí o negócio isso aqui gente eu só quero mostrar aqui o seguinte que é para facilitar a logística disso e eu não ter que ficar fazendo 37 sorteios ao mesmo tempo eu vou sortear os cinco números de uma vez então aqui estão carregados todos os 1.231 comentários inclusive agradecer demais as pessoas porque a gente teve uma dificuldade logística a gente conseguiu colocar isso ontem agradecer ao nosso doador secreto que foi de uma extrema generosidade com todos os camaradas né e nós vamos agora sortear de uma patada só os cinco vencedores do sorteio do instagram então eu já vou fazer isso agora eita ao frio na barriga eita foi lá ó sorteado número 1 m.rita dias está marcando as duas pessoas eu vou ver certinho aqui se está seguindo sorteado número 2 Laura Svett está marcando duas pessoas também sorteado número 3 Pablo Thamb dois marcados certinho sorteado número 4 RRR Bastos também com as duas marcações e sorteado número 5 rugeram com duas marcações deixa eu só discretamente aqui depois eu volto pra isso gente deixa eu remover aqui da tela então isso agora eu vou conferir bonitinho beleza tá os cinco os cinco sorteados e depois se tiver algum problema que eu vou falando eu vou compartilhar agora uma segunda tela que vai ser a tela dos sorteados do Padrim tá se porventura tiver um sorteado do Padrim que já tiver ganhado no Instagram tá aí depois eu vou fazer um segundo sorteio aqui no mesmo esquema do sorteador e comunico ao novo vencedor do Padrim tá vamos lá então eu vou fazer dois sorteios agora no sorteador do Padrim pelo seguinte porque no Instagram as pessoas são mais fáceis de achar no Padrim às vezes o e-mail perde a pessoa custa responder se não responder rápido quem ganha é o suplente como é da nossa tradição então vai acontecer desta forma deixa eu xariar aqui o Cauê se você ganhar você vai perder o Cauê já falou que se ele ganhar ele vai ressortear né então nós vamos pensar o quanto que nós vamos aceitar isso ou não com o Cauê a gente resolve em casa que é fácil foi aqui pode colocar aí a tela pra gente esse aqui é o sorteador o que eu tô fazendo gente eu tenho uma planilha aqui comigo tá aonde eu tenho 677 padrinhos do Revolu Show tá e eu vou sortear cinco números dentre estes e esses números vão ser olhados na tabela então eu tô mostrando aqui pra vocês o sorteio ao vivo e eu vou conduzir os procedimentos depois pra que vocês não tenham que ficar esperando 700 minutos eu fazer isso vocês vão ver as pesquisas do João na estante virtual nem deu tempo de ver é tudo caro é aqui as pesquisas do João na estante virtual e os lixos malucos que vem junto né é algoritmo ó estes são os números tá isso aí já tá salvo na nossa live eu vou fazer o trabalho de bastidores depois vocês cinco ficarão sabendo esses são os primeiros cinco agora eu vou voltar e vou fazer de novo tá que agora vão ser os suplentes estes são os números dos suplentes não bateu nenhum deles então caso os vencedores não respondam estes serão os reais ganhadores dos livros estão sorteados os dez livros você que já viu que ganhou ali na no nosso sorteio né no no instagram em breve o tio vai estar te mandando a mensagem então por favor responda o tio pra facilitar a vida de todos os envolvidos é isso aí tá sorteado tá sorteado né dez volume galera né pouca coisa se não é muita coisa e espero que faça um bom uso aí bom estudo né aproveitando a recomendação jovens vocês precisam fazer programas de estudo porque as editoras o nosso trabalho vai só aumentar então nós vamos publicar muita coisa e vocês precisam selecionar o que vocês querem estudar pra não ficar louco né nem todo mundo é o João Carvalho que lê trezentas lulas né é lulas que a gente usava os lulas dias e de línguas também né trezentos lulas de línguas também exatamente que é isso aí não tem jeito a gente vai ter que escolher e trabalhar em cima desses temas que a gente acaba tendo mais afinidade uma necessidade objetiva tarefa enfim o que for mas façam isso pra vocês não ficarem muito doidos né porque realmente o que o o Cris falou né não tem como estudar tudo estudar tudo né a não ser que você seja o Geist assim disso João ó aproveitar o ensejo amanhã eu vou ter uma live muito especial lá no meu canal vou aproveitar que nós estamos com 130 pessoas aqui pra poder né convidá-los todas que já tá lá no canal link tá nas minhas redes sociais também que eu e o Rodrigo Rodrigo Yanhas lá do do Guia Rússia né nós vamos fazer uma live especial sobre anticomunismo a live vai ser às 4 horas da tarde porque 4 horas da tarde são 10 horas da noite em Moscou onde o Rodrigo está nós vamos basicamente passar essa live inteira respondendo diversas perguntas né de forma a complementar também todo o conteúdo teórico que o Rodrigo já trouxe com os outros camaradas aqui no Revolu Show né e no final da live nós vamos anunciar mais um livro que nós estamos trazendo pro Brasil de escritos completamente inéditos no Brasil que eu não posso falar até amanhã mas que são as obras escolhidas do Tito então amanhã vai ter esse anúncio secreto lá na na live super secreto e quem por favor puder estar presente colhe lá quem não puder estar presente vai ficar lá disponível no canal Ad Eterno e posteriormente também no informado de podcast em todos os agregadores passadas uma ou duas semanas dos vídeos eu tô subindo todos eles em formato de podcast também pra quem né não tem banda não tem como ouvir poder ouvir o conteúdo também então é isso obrigado então uma coisa que acabei de falar gente é pra financiar tudo tá eu disse que você tem que escolher o que você vai estudar pra financiar é tudo né pode comprar tudo pode comprar pra dar presente mas financiar tem que financiar eu eu financio tudo entendeu inclusive aproveitar aqui que estamos ao vivo gente olha só aproveitar de ser mediado da mesa você constrange a gente fala assim ó João quero saber quando eu vou visitar a sua casa e vai ter aqui um belo porque o João né ele tá estocando livros na casa dele eu tô tocando seus livros aqui em casa pois é pois é e Euclides também disse que vai vir em Belo Horizonte e vai ter também aqui uma uma dedicatória bonita que eu gosto de guardar isso com muito carinho porque a gente sabe né dos esforços aí por trás de tudo e é isso camarada Guilherme lá do Rio Grande do Sul dizendo que vai dar o livro de presente pra cheirosa é isso camarada não tem nada mais romântico do que você convidar a pessoa amada pra derrubar a ordem social dominante debaixo da bala não tem nada mais romântico do que isso pode dar de presente também tá ali linha corretíssima gente mais alguma coisa a gente pode encerrar vocês querem algum recadinho alguma coisa propaganda esses projetos da baioneta do Stalin eles têm algum processo de financiamento ou a dinâmica tá seguindo a mesma do Engels como é que tá sendo vamos seguir a mesma dinâmica a gente vai daqui a uns meses abrir a pré-venda e aí o pessoal vai comprar na pré-venda fazer uma espécie de financiamento na pré-venda ao invés de um financiamento coletivo beleza então fechamos então gente boa noite obrigado pra todo mundo que acompanhou até o final e depois vai estar lá no feed divulguem o episódio divulguem a live é isso boa noite obrigado galera até a próxima obrigado até a próxima tchau tchau